Hoje no Minecraft, se a gente pular, aparece o Creeper Corre BK, não senhor, não, 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 sai de perto, para de pular BK Para, meu Deus, olha isso, a gente tá pulando e toda hora aparece o Creeper perto da gente Eu fico imaginando como é que seria, ah, meus queridos, vamos lá ver como é que vai dar isso aí Solve galera, beleza, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo Porém, se a gente pular no Minecraft, aparece um Creeper a cada vez que a gente pular Lembrando que eu já fiz a primeira parte desse vídeo que foi, se eu pular, eu tô mudando Tá passando no card, aproveita lá para vocês acompanharem Porque eu vou fazer uma série de vídeos com esse daqui, que vai ser incrível, tá? Então, amigo BK, tá preparado para isso hoje? Não, pula, tá? Só fala, por favor, deixa aí eu pular, Alex Não, eu juro pra você Eu não entendo, a gente tem uma mania que a gente vai falar alguma coisa e a gente pula Pula aí que eu pule sem querer Calma, mata ele Vai, mata, vai, vai, eu dou BK Mas vamos lá, gente, ó, para quem acompanhou o primeiro episódio, entre aspas, que a gente fez dessa minissériezinha Conseguimos esses itens aqui que incluem comida e madeira, né? Então, BK, o que eu quero fazer hoje é tentar explorar um pouco mais esse mapa Que a gente tá agora para tentar encontrar vila, cavernas, coisas assim para a gente conseguir ir para o Nether, entendeu? Essa é minha missão agora Só que é o seguinte, tem uma coisa que a gente consegue fazer com baldes para ir para o Nether mais fácil Só que isso eu vou precisar pular para fazer, entendeu? Nossa, verdade, para colocar lava ali em cima, né? Não, para colocar água ali em cima, a gente vai precisar ter balde para, é, a gente vai precisar pular para colocar bloco primeiro Então, o que eu pensei, vamos encontrar primeiro um local que tenha lava Que eu acho que vai ser mais fácil do que a gente só fazer isso daí Entendeu o que eu acabei de falar, tá? É, é Eu acho que funciona, a gente vai ter que testar Então, ó, pega muita madeira para fazer muita escada Porque a escada é o que salva, porque se liga, ó A escada dá para a gente fazer sem precisar pular Nisso a gente consegue subir os negócios, olha aqui, ó, olha que legal Mas vamos lá, vem cá Se prepare, porque agora a gente vai ter que encontrar uma caverna para conseguir lava Ai, Alex, sim E pode voltar depois da caverna? A gente vê depois da caverna Ó, se eu não tiver errado, ali na parte da frente vai ter uma caverna Ali já tem até escada para a gente ir reto ali, BK Eu acho que aqui é perfeito para a gente ir Tá me seguindo? Eita, peste Não pula, só anda Vai Não pula Anda Vai Não, eu pulei sem querer Não, Alex, não Não, BK, não Não, BK, ele pulou Foi você, Alex, você pulou para voltar, lembra? Foi? Ah, é costume, eu tenho que parar com esse costume de ficar pulando Ô, PVP zero, é isso que dá, tá vendo? Você é PVP zero? Eu vi que você costuma ficar pulando toda hora Agora lá, você morreu também ou foi só eu? Não, eu morri também, tô voltando já, tô voltando Eu morri de novo, parece que eles explodem na hora, viu, BK Não é igual os outros que demora Vai chegar perto e os bichinhos não explodem Ó, vamos voltar para lá então, porque a gente precisa pegar os itens Tá tudo jogado no chão, entendeu? Tá, peste, tô voltando, tô voltando Tá comigo, vem lá Isso, só corre, isso, só corre Não pula, a intenção é não pular Mano, é muito difícil, não dá, não dá É muito complicado Meu dedo tá coçando pra me apresentar o espaço Eu também, eu te entendo, relaxa Peguei os itens, BK, tá tudo aqui com a gente Nossa O pior é que, peraí Calma, não entra aqui, não entra aqui, espera, espera, não entra Aí, agora pode entrar Aí, pronto Pega os itens tudo aí Meu Deus Ó, tem mais madeira Pega aqui, escada sobe Ó, sobrou um pouquinho de héroe também Vamos lá, vamos voltar ao início então A gente tava em busca de conseguir lava, certo? Você tá com o balde? Certo Não, não veio balde aqui pra mim não Relaxa, tá comigo, acabei de ver Ali ó, ali na frente tem uma mini cavernia, BK Eu acho que dá pra gente ir lá Aqui, aqui, aqui Nossa, gastamos muito disso aqui Mas eu acho que funciona o problema Peraí, não vem, calma Vai, vai Aê, agora Aqui, aê Olha, é muito complicado E cadê a caverna? Oxi, peste Caverna já era Não tem caverna, não tem lava Ai, que ódio Vamos lá, vamos tentar andar aqui por aqui A gente precisa caçar uma lava pra fazer um portal Porque tem um esquema, gente Que a gente coloca água na parte de cima E vai colocando lava E vai transformando em obsidia Essa é a estratégia que eu quero utilizar pra fazer Ele pulou Eu sabia que ele pulou, amor Esse costume mardito que a gente tem no perd É incrível ele De ficar pulando sem parar Ai, BK, tá ficando bolado Aqui Encontrou? Ah, não, não é Não, não é água Não deu esperança falsa Não gostei de você, não Gente, é incrível O quê? Me ajuda aqui, Alexei BK, como é que você caiu aí? Você não tem um desse negócio aqui? Aqui, ó, pronto Sobe aí Foi Vamos lá então, meus queridos Agora eu preciso encontrar aonde pode ter pra gente lava, né? Porque a lava, igual eu expliquei, a gente vai conseguir fazer aí o nosso bardezito Ah, mano Lascou, lascou Peraí, peraí, eu tive uma ideia A gente vem aqui E o bom é que na água não funciona esse negócio de pulo, né? Olha isso, BK Não É, mas se você pular, por exemplo, aqui assim, ó Ele spawna Ele spawna, né? Então tá Vamos aproveitar que a gente tá numa Num bioma que é lotado de essas ervas E vamos reabastecer aqui as nossas escadas Porque tá acabando já Fora que a gente precisa de tocha Faz tocha pra gente, BK Pra ficar iluminado Não tem cavalo, Alexei Eu tenho aqui, relaxa Fiz aqui, ó Toma aqui pra você metade E metade é minha Anda com esse aqui na mão Pra não correr o risco de aparecer um bicho perto da gente Não quero, não Já não basta esse creeper que a gente pular aparece Ó Peguei uma legal quantidade aqui Dá pra gente fazer Eu acho que muita escada com isso Pra fazer Ahn Trinta e duas Você pegou quantas aí, BK? Aqui, ó Já peguei Ai, Alexei Não pula, não pula, não pula Espera, não pula Não pulei não, não pulei não Calma que eu peguei ele aqui, ó Relaxa Tá comigo Já foi Matei Boa Funcionou, funcionou Beleza A gente só perdeu a nossa armadura, tá? A nossa armadura a gente não tem mais A gente perdeu nada aqui e explodiu Tá com você? E a outra bota? Olha o meu pé A outra bota perdeu Só tem essa aqui só Ah, mano Tá, a gente vai ter que fazer outra botinha então Fechou, ó Tem aqui quase um pé aqui de bota De bota não, de escada Acho que tá legal Mas cadê o lava? Eu não tô escutando o lava Ali, ó Encontrou? Ali, Alexei, ó Tem uma caverna ali, ó Ah, eu achei que ela lava, mas tudo bem Vamos lá Eu achei que ela ali pode ter, hein Ah, não Calma, fica Calma, calma, calma Foi mal, foi mal, foi mal Desculpa Funcionou Não Como é que a gente faz pra ir vir aqui sem pular? Pica, 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 pica Eu já fui E hoje, galera, que hoje Agora ficou a noite A gente não tem nada Eu tô falando aqui sem parar Agora vai ter que pegar madeira de novo Tá, calma, pica Vamos pensar juntos A gente precisa conseguir a lava A bendita lava Pra gente conseguir ir pro Ned Entendeu? Então, a minha ideia é o seguinte Na hora que você aparecer Dá um tepezeira Isso, boa Agora me ajuda aí Na verdade, vai pegando você Eu vou pegar o que você tá conseguindo pegar aí Pra gente fazer primeiro o machado O machado é a primeira parte mais importante Eu acho que é mais importante do que a gente ir lá naquele local Acho que não vale muito a pena voltar lá, não Vai ser muita perca de tempo Cuidado, pica Subi Ai, não vi Deixa eu fazer uma espada aqui, peraí Espada Aqui, graveto Cama Fiz Relaxa, pica Relaxa Agora funciona Fechou? Tem mais um aqui, eu mato Deixa comigo Tranquilo Consegui Matei Fechou Conseguiu, então? As madeiras? Consegui, consegui Aqui, ó Tome aqui, ó Na mão Tá, toma aqui Peguei Fiz o machadinho pra gente E agora toma aqui pra fazer mais madeiras Agora o nosso primeiro objetivo é Fazer uma coisa pra iluminar o nosso caminho O que seria isso? A tocha Então, o que eu pensei? Ah, mano Ah, não Ai, que ódio Cadê onde eu tava? Tá, encontrei já Pega a espada e mata ele, BK Acho que é a única forma É muito complicado Que ódio, é muito complicado Calma Peraí que eu vou pegar aqui os dedos que você me ajudou a pegar Meu Deus, tem muito bicho Tem muito bicho Tá conseguindo matar ele, pelo menos? Calma, tô conseguindo, tô conseguindo Eu vou tentar matar a saranha Não dá Não dá Não tem como Não tem como Cadê você, cadê você? Tá, tive uma ideia Vamos dar louco Vamos sair aqui igual louco, BK Aqui mesmo Pode pular, não dá nada não Só pula, só pula Vai, corre Cuidado, cuidado, cuidado Vai, fica longe de mim Não, você vai acabar sendo explodido Vamos ir pra um local que pelo menos tem alguma cama Pra gente conseguir dormir, né? Ai, meu Deus Ah, não Você morreu? Eu ia pedir bem Ah, a gente perdeu os itens Eu vou continuar então Me dá tempo na hora que você voltar Vou tentar encontrar pelo menos uma cama Ah, galera Eu tô quase morrendo Cadê vila? Oh, eu não encontro vila Eu não encontro lava Não encontro nada pra ajudar a gente Já não basta ter que ir pra atrapalhar Ah Por que, BK, por quê? Tá, galera Vamos recomeçar então Vou dar um time 7D aqui agora Vou dar um barra kill Arroba A E vai ser um recomeço, BK Recomeço pra gente Começamos aqui da onde a gente começou o primeiro vídeo Da TP aqui em mim Agora vai ser o nosso recomeço Toma cuidado Não pula, tá? Vou tentar, vou tentar Ó, já tô encontrando Tem uma escada aqui da frente Com ela a gente consegue pegar essa primeira madeira Que tá aqui perto da gente Vai ser ela que a gente vai utilizar Ok, ó, tem outra escada também Aqui, demorou Tá funcionando Não pula, please Vamos com calma Vamos pensar em todos os nossos movimentos Tudo minimal Minimalente Calcular Minimalente Como é que fala a palavra? Esqueci Nem sei Nem eu sei Esqueci também Ó, peguei aqui as madeirinhas Vai dar pra fazer um machado com isso daqui Se eu não tiver errado Aqui, ó Vou te dropar aqui, BK Faz aí Aqui Dropa, dropa Não sobe Relaxa Que eu pego as madeiras aqui pra gente Fechou A estratégia então Vai ser o portal Então o que eu pensei Eu acho que um pode ficar minerando Pra encontrar a lava Enquanto o outro vai dando uma olhada pelo mapa Com as escadas Que eu acho que é mais inteligente Toma aqui também as madeiras Tem mais aqui Eu vou pegar também Demorou Pode ser isso, então, BK Pode ser, pode ser Tranquilo Ai, lascou Pera aí O que foi? Fica aí, fica aí, fica aí Ai, eita, peste Deu certo, deu certo Conseguiu fazer o machado aí? Consegui, consegui aqui, ó Toma Toma aqui pra você E machadinho Você fez o machado? Fiz Tá aqui, ó Dropei também Que eu vou pegar mais madeira pra gente Começou a dar certo Tô gostando, tô gostando Vamos lá Tivemos que recomeçar Mas tudo bem O que importa é que a gente tá tentando ir atrás O objetivo continua o mesmo Que é conseguir a lava Pra gente entrar lá no netherzito Tá complicado, tá Desiste sim, né Mas tudo bem, vamos continuar Peguei mais madeira Cadê você? Eu fiz uma besteira, Alexei Então não gastou todas as madeiras não, né Você caiu no buraco Meu Deus Pera aí, eu vou salvar Não, eu vi já Eu não sei como é que você conseguiu entrar aí Pera aí Pazinha Tá, tô indo aí, tô indo aí Tô com pá Você tem escada, pelo menos, né Não Pronto, acho que vai dar pra você sair Aqui Aê Aê Boa, pode continuar o trabalho lá Eu acho que eu consigo ele fazer algumas coisas A minha estratégia aqui vai ser pegar muita madeira Enquanto a sua vai ser pegar as coisas que eu falei Nossa, a gente vai precisar de novo Vou pegar um balde pra conseguir pegar a água e lava A gente perdeu na explosão Foi mesmo, né O balde Nossa A gente perdeu tudo Nossa, lascou Tudo que a gente tinha A gente tava perto de ir pro Nether já A gente perdeu Mas ok, essa é a vida Vou fazer aqui mais escadas E agora eu vou pra outro local A gente já foi pra cá Lá a gente não encontrou nada A gente já foi pra cá também Não encontrei nada A gente só não foi pra essa direção aqui, ó Que eu tô apontando aqui, ó Esse local Cadê? Vem cá, tem uma vila ali Mentira Ali, ó Mentira Mas que perto Tô te falando Tem uma vila ali na frente Vem cá comigo, me segue Peraí que eu vou fazer uma escada A gente foi muito bom Vamos lá Lá deve ter recurso que vai ajudar a gente Se tiver lava, melhor ainda Meu Deus, peraí Vamos tentar subir Nossa, tem mesmo Tem, eu tô te falando Tem mesmo Tô te falando que tem Eu não acredito em mim, não Lascou, BK, você tem escada Me diz que você tem escada Lascou, Alexei BK, você não tem escada Eu digo que eu não tenho escada Eu tô preso Arrisca, arrisca Tá, peraí, mas eu vou tratar de ver você Acho que é mais fácil Tp, BK, pronto Cadê a vila? Vamos lá Tem na frente Vai Eu acho que isso aqui pode ser A nossa salvação Vamos lá que vai dar certo Só tenta entrar em um local Que seja fácil de subir depois A madeira, madeira Madeira, BK Espera, não vai ir Pega a comida enquanto isso Eu vou pegar madeira pra gente Aqui, ó Pega a machada de pedra Aí atrás Boa, boa, boa Vou pegar aqui agora Nessa madeirinha Dá pra fazer muita escada Vou ter que fazer um pack Menos disso eu não faço Isso não vai dar pra ir na vila não A gente precisa ir lá Porque nas vilas A gente costuma ter Muito item dentro de baús Fora que tem a casa do Como é que é aquele lá? O ferreiro Do ferreiro O ferreiro costuma ter muita armadura E é o que a gente precisa Pra ficar mais forte Então vou fazer Muita, muita escada mesmo Pra gente conseguir lá Você conseguiu comida, BK? Tô com fome já Cuidado que frango dá fome, viu? Vai ter que ser Não tem o que mais fazer aqui Fechou Ó, deu pra fazer 40 escadas Eu acho que já é o suficiente Pra chegar lá pelo menos Deixa eu comer esse franguei aqui Demorou, demorou Mais um Pronto Vamos lá, BK Agora vai, agora vai Tômo chegando, vilinha Relaxa que tá perto Mais uma Mais uma Ai Mais uma Mais uma Chega, amor Boa Deu certo Agora vamos dar uma explorada Aonde? Aqui, ó, tem que ir, ó Cuidado Não bula, BK Só anda BK Nossa, salvação Peguei aqui Armadura E dá pra fazer também O nosso balde Peraí que eu vou fazer Uma corporeta Rapidinho Vamos conseguir pro Nether Vamos conseguir agora Confia, BK Vai dando uma olhada Porque tem baús Que pode ter comida Pra gente também, ó Tem uma cama Vou pegar aqui Pra dormir depois Você tem esse cara com você? Tem, 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 tem Tá suave, tá suave Então vai usando ela aí Porque é ela que vai te salvar Ó, mais uma cama Vou pegar pra você agora Vou subir aqui Tomara que tenha lava Agora só vai ficar faltando a lava, gente Mais uma caminha É, a lava vai ser o problema mesmo Cadê ela? A gente precisa da lava Olha que tem Encontrou Tem lava bem no ferreiro Verdade Mas a gente precisa de mais Não só uma É, não é o problema Mas eu tenho cinco besidias Peraí Calma, 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 BK Pode dar certo isso daqui Pode dar muito certo Tá Primeiro de tudo então Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar Nossa, peraí que eu vou precisar pular Peraí, eu vou tentar colocar ali sim pular Eu vou fazer uma coisa muito louca aqui, BK Tomara que funcione Coloca aqui Vai funcionar, vai funcionar Aqui E aqui Fechou, fechou Deu certo, deu certo Agora eu preciso de blocos Você tem blocos com você, BK? Qualquer bloco? Tenho, tenho, tenho Tenho, 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 tenho Tô voltando, tô voltando Chega perto aqui, eu acho que vai dar certo Eu vou pegar aqui terra Acho que terra já vai ser o suficiente mesmo Se não der, a gente vai atrás de lava Vai faltar pouca lava Fechou então, ó Vou colocar aqui as primeiras No total, a gente vai precisar ter 12 besidias Eu já tenho cinco aqui comigo Então vou fazer aqui certinho Tá Você tem mais blocos? Dropa aqui pra mim, por favor Tem, tem Ai, tá perto Calma aqui, aqui e aqui Tome Boa Nossa, pior que eu não posso pular Se eu pular, vai aparecer um creeper aqui Vai estragar tudo nosso plano Eu vou tirar a água primeiro aqui Eu acho que é mais fácil do que deixá-lo aqui Aí, tirei Agora a gente vai Agora é o seguinte Presta uma, BK Essa parte aqui é muito importante Eu vou fazer aqui como se fosse o modelo Do que a gente vai fazer do portal Aqui, aqui e aqui Tá certo? Aham, tá certinho Tá, acho que tá certo Tem que ter um aqui Não, tá errado Vai ter que aumentar aqui pro lado É Aqui, ó Pra gente colocar a lava no meio Fechou Tem mais blocos? Hum, tem Aqui, ó Boa Feno serve, serve muito Fechou Beleza Agora a gente coloca aqui no meio E agora vai ser o seguinte, rapaziada Eu vou ter que pegar aqui Vem cá, pega pra mim atrás de você a lava Aqui, por favor Pega e me dropa Ah, é verdade Ok Não Pega Vai, trova aqui pra mim, beleza Agora eu pego E coloco um aqui embaixo Vai, pega a outra aí Morou Quanto que tem? Só tem dois? Aham, só tem dois Ah, lascou agora Lascou, lascou, lascou Eu vou ver o seguinte, então Vou colocar aqui a outra bem aqui Fechou Agora na teoria a gente coloca mais uma aqui Mais uma aqui Mais uma aqui embaixo Vai ficar faltando pouquíssima BK, pouquíssima mesmo Ó Uma aqui Outra aqui E fica faltando uma, duas, três A gente precisa encontrar três lavas Só isso, BK Só isso a gente consegue Pra fazer esse balde Mas, meus queridos A gente vai deixar isso pra outro vídeo, tá? Se vocês querem a continuação Deixa o like pra mim Que é muito importante Porque eu mando nessa aí Fui! Outra aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma